Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartano de todo o Brasil. Estou aqui para o sortier para trazer para você uma novidade muito legal. É o Super Aulão Essencial. Prepare-se para o INSS. Já temos 2.280 vagas solicitadas. E a melhor coisa que você pode fazer é começar a sua preparação antes mesmo do edital sair. E por isso esse Super Aulão totalmente gratuito que o Alphacom oferece para você. Será no dia 28 de abril de 2014, a partir das 19h15, horário oficial de Brasília, hein? Abordando as temáticas e as matérias fundamentais para a sua preparação. O futuro até pode parecer distante, mas é necessário que você comece a construí-lo hoje. Não perca mais tempo. Mais informações, alphaconcursos.com.br. Um forte abraço e até a próxima.